Bigodinho fininho, cabelinho na régua, jogadão pelo manguinho, DJ Chris Bits Lupa nova de carro do ano, vem chegando o verão RJ até o verbo Tô com ela no áudio voando, com o tempo nós só tá melhorando Cada mal é o bando, minha facção é a família Os irmãos sempre bem importantes a nós tá se orgulhando Tô alucando o dia inteiro na onda, dentro do cinzeiro mil pontos No escuro toda luz afronta, dez anos de maestria se o bonde é meu, muda se quem tá conta Nós pode ir da rola de lanche, eu gosto quando ela me arranha Tão longe que ninguém alcança Do corte americano e o bigode infinito Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infinito Toda essa vale usando, muito longe do fim Bordão de ouro combinando com o banco Clusa do Flamengo não é camisa, é mano Ela pergunta como é que eu lucro tanto E que jogador me destaco no campo Tipo vinho, melhoro com o tempo De onde eu venho, nós não perde tempo É que aqui nós na praça mancada e se não abraça o papo, tu fica de exemplo Se eu não tô presente, ela me sente através do som L7 é tipo vento Amiga me manda mensagem, mas não quero ela, então linda só vento Cabelo na régua e meu nome no mapa Se eu não tô de América, eu lanço do jaca Brista do manguinho, mano, eu tô do barato Rete do catete, da glória e da lava Do corte americano e o bigode infinito Ela tá me enxigando, rebolando pra mim Do corte americano e o bigode infinito Toda essa vale usando, muito longe do fim Vou construir o melhor castelo e pior Filhando meus papos Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo Nascer com Deus da guerra no meu corpo evocado O desejo de ser feliz é a metade dos fracos Hoje só tu dependendo de mim Tu tem que saber acreditar em si Ela quer sentar junto com as amiguinhas Minha semente é boa, eu tô colhendo green Hoje minha grana trabalha pra mim Essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vou entender quando eu cheguei aqui Os outros são tão bonzinhos, vamos pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se são habitosos ou tiro de aca Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque guerras não acabam até morrer, elas existem Eu bem Guerras não acabam até morrer, elas existem Vocês, a vida é eterna guerra Eram nós correr e depois tiraram nossas pernas Me jogarem no inferno, eu viro a luz no meio das trevas Cheguei pra todas as regras, mas não vou morrer na guerra Esse é um fato, meu flow é a mano e gravo de estrago Camisa da app que joga do carro Tenho o melhor bagulho igual o Pablo Te falaram que nem é deserto, sim Você fez chover no deserto, sim O bem e o mal andam por perto, sim Você jovem a morte de perto, sim Ligamos mais uma noite querendo o melhor Um pro outro, ela sabe que a vida é assim Porque guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem, guerras não acabam até morrer, elas existem Porque guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem, guerras não acabam até morrer, elas existem Não acabam até morrer, elas existem Felipe Red, Marcelo Falcão, Márcio Respeito A favor da fé, contra a religião Eu sou a nova era, sedenta por destruição Sempre na contramão, nunca esquerda nem direita Eternamente oposição, não preciso de lente pra ter a visão Versos monumentais, contempla a exposição Idiotas condenam meu vício, mas o sucesso do genocídio Tá justamente na proibição São morcos de alma imunda Lúmias que fazem vítimas com rúbricas Consigo ouvir minha mãe falando, dependendo da sua disposição Nunca de política pública, a lei de Darwin é o critério Hoje o mercado é o cérebro, o sistema é um câncer gigante O Estado é um rei corpo arrogante e velho Bem seja a luz, apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem, sua cruz é do tamanho da glória Não desista agora não Nunca ficamos parados Foca sempre quem tava do seu lado Vão te pedir um pouco de consciência Só que aqui é lei da sobrevivência Nossa ciência é acordar vencendo e ir atrás Dos sonhos, das dores, dos dons e dos tombos Sem medo caímos e levantamos O som que bate no peito são dores de um ser humano Sentimento bom explodindo no peito Tudo conquistado e tudo do nosso jeito Olhe em abaixo e muita convicção Respeitado e querido por qualquer facção Magnatas Mackenzie Samboli e emoções Engenho novo e cadente Outras dimensões Bem seja a luz, apesar do agora Não desisto agora, não, não, não Vendo Belchiano evangelizuendo Tô pique de jabó em flor de lixo Voltar eu só lamento Voar só pra ter o julgamento A pedão no fino Tô programado pra viver Mas eles querem o povo de torcedor Desse velho jogo Até morrer na arquibancada Tudo pano de fundo O desejo de poder, o enorme poço se fundou Foco no negócio Passa de manobra, nunca eu sou o próximo mundo Bem seja a luz, apesar do agora O caminho é a vitória Meu bem, sua cruz é do tamanho da glória Não desisto agora, não, não, não